Né? O? Comandante! É tu, Métio! Beleza. Só a polícia hoje, cara? Puta que fica mais bandido. Aí, bandidagem, não é pra trás não, é minado que atrai, mas explodir, hein? É o mesmo que falar, vou pra trás, vou. Viser! Mudando direitinho, então, teaser. Pô, tesou! Não quero ser bandido! Foi uma vez bandido! Eu quero ser malzão! Eu sou uma vez bandido! Tesou! Esse negócio é só meu, tá? Caralho, esqueci! Não, mas o meu foi só por causa do que eu quero ser bandido, cara. Pô, o melhor é ser bandido! Pô, cara, você é de ser do meu time! Tá de sacanagem, né? Tá, tá falando igual a Raios já, ó. Mas é que eu não tinha, é só pra ser bandido mesmo. Cara, não matou! Matou! Que surra! Ou o Kirby vai aparecer lá no Rio, ou o Raios? O Zane, ele tá sabendo, ele não é do BC, né? É o comando, caralho! Vou se fuder, bando de filha da puta! Não dá pra matar ele! Não, não! Ele vai vir por trás! Opa! Eu até já falo, cara! Onde é aí, Javascript? Bota Javascript! Bota Javascript! Bota Javascript! Bota Javascript! Não sabe, ele vai da fora, cara! Boa, boa, boa! Ai, menino! Ai! Ai, menino! Ai! Eu tô saindo, ó! Ai! 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 Caio! Atenção, galera! Objetivo! Nos fodemos nessa, caralho! Mas vai ter volta, seus filhas da puta! Fica quieto, porra! Comandante! Tem a VIP, né? P enrollment! Pened see... Cphone, algo pua! Porra! PEn weilbril! Pegou no corredor ali, gente! E ai ai ai, caraii de novo Ai meu Deus Ah lá seu teu Deus BORRE Ah não, vai pra cobreio Ele não sai isso Ah não Nossa, caraii Eu nem vi a cabecinha Ai, não, nem vai perceber Ai, nem vai perceber que era inimigo Ah, dava sim Vamos fudamos nessa, caraii Na dúvida eu mato, apareceu um deles. Comandante! Assim que é? Ele eu mato. A guerra mundial pra ser o segurança do índice. É facilitar a proteção. Morra alemã! Perdeu seu merda! Na verdade, o Osama Bin Laden queria me contratar pra jogar os aviões lá, mas aí eu ia poder cair jogado em português. É, foi certeza! Seixo mudiante! Comandante! Só deu o pk! Caralho, o Osama Bin Laden! Mala raiva, mal raiva, tava atirando o cara. Eu queria ver se foi uma Hork voltando. Ai! Ajuda, tô recarregando! Ai, ele já tava ali, ele já sabia. Tá lá, hein! Tá ali atrás. Já sei, meu amigo. Ah! Ai! Cofa de cobaia! A raiva morreu, o Rapsack tava onde? Acabou de subir ali, peraí. Passou um esquerda. Tá de verde. Aí, tira! Ai, meu Deus! Ops, sai! Matou o ET, pô! Coitado, ele não vai mais pra casa. É uma piada boa! É uma piada boa! Só piada de alta qualidade! Aí, embaixo, embaixo! Ai, cego, direita, cego! Puta que pariu! Aí, esquerda, esquerda! Aí! Aí! Passou! 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 Caralho! Caralho! Já montou uma instrução, hein! Tô, eu meto! Tô, eu meto! Caralho! Caralho! Silva, mata ele! É, vai matar! Liga o hack aí, Silvio! Direita! Direita! Boa! Caralho! Chegou demais! Ah! Que ma... É bom esse match! É muito bom match! Mal aí, gente! Match é o louco! É o comando do caralho! Vamos se fuder, bando de filha da puta! Arro a criatividade dele! Comandante! Arrebenta! Mano! Não tem! Não tem! Não tem! Não dá! Spider! Vem pra cá! É então! Exatamente! Fica aqui! Vai! Porra! A churra apareceu! Atrapalhou tudo ali! Ah! Boa, César! Boa, César! Viu, César! Viu, César! Viu, César! César tá na varandinha! Lá no fundo! César tá na varandinha! Lá no fundo! César tá na varandinha! Lá no fundo! Lá no fundo! É, o César é... Acabou! Só tem canela! Acabou já! Vai empatar! Canela tá com cabelo na ego! Aonde, time? Cadê? Pera! Acertou na canela! Tudo igual no maraca! Vamo lá! César deu uma canela no rabo na cabeça! Não vai ter volta, seus filhas da puta! Orelha, passou de... Espira aí que tem mais! Avança todo mundo, galera! Todo mundo! Comandante! Avança todo mundo! Ai, ai, ai! Tá de fogo! Escuteja a parada, caralho! Porra! Porra! Fica aí, cagão! Fica aí, cagão! Caralho! Tem que me virir, porra! Ficura essa merda, caralho! Tem que mais, lá, morre, hein! Porra! Iiii! Ah, metiu! Ah, metiu! Ó, os do metiu! Onde... Cairoz passou no meio, gente! O meu, jogado pelo meio! O Matthew passou um bote pelo meio Volta, volta Já, já, já matei, já matei Matou? Tinha ali o Matthew Onde votei, olhou, tinha Tinha, viu Tinha dois bote só Morrei babaca Acho que não era bote Boa time Tá querendo morrer O Matthew matou ali no meio Acho que era eu Basta mesmo Mandei pra vala É o comando, caralho Vão se fuder, bando de filha da puta Tá maluca? Comandante Treca, treca, corre treca Se você já parava, caralho Tô lento Nossa, que humilde Desculpa, Matthew Sai Não Porra, não me deu Porra, não me deu Não, não, tô com água 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 Se eu morrer, te aviso, cara Puta, foi a mil que matou Puta que pariu Linha pra cá Ah, não fala comigo Caralho, que tu não era isso, Rousseff Ah, caralho Poxa vida Olha o Kirby, cara A porra da pistola, tá vendo? É o comando, caralho Vão se fuder, bando de filha da puta Comandante Groteja a parada, caralho Caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho Valeu Fala, filho Cara É o confusion Vem porra Boa army Caralho Na hora que eu viro, eu toman o Opa Que bom, é onde? Tá, eu vou ter cheiro Tiro! Rajas acabou com a minha adversária Corre Harvey! Sobe lá e finaliza o serviço Caralho! Esse bote também! Você viu isso? Caralho, o bote tava dando pro outro lado, ele deu um 361 milésio no segundo Pra correr, né? Puta merda! Mudeu a puta! É o comando, caralho! Vão se fuder, bando de filha da puta! Mudando de lado! Comandante! Arrebenta com o porro! Boa! Caralho! O cê foi deus, meu cumpade! Cê foi deus, meu cumpade! Chora, cumpade! Vou abrir um bucetão no meio da tua cumpade! Ah, Cesar! Tentei de pegar, mas não deu! Muito boa! BELO TIRO, PAI AAAAAH Que pariu, ainda errei esse tiro fácil Puta, que pariu Ah, morreu Caralho, vaza, vaza Ele sabe onde a gente tá Então Matei pelo IV Eu vi pelo IV Eu virei lá Esse arma é bom Mas vai ter volta Seus filhas da puta Comandante Arrebenta com essa forra Nossa Corre pra ele O que é o morro? Seu merda Agora, solta Chora aí, mané AAAAAH, cê não passou direita Matei, matei Mete o Tá Porra, quase que te mataram por trás Boa, Tim Adobo Mulher que te matei Que te... bateu ele E... bateu ele Porra Ah tá Aê, porra Rapaz Aê, porra Aê, porra Aê, porra Aê, porra Aê, porra Aê, porra Agora vai começar um jogo novo, tá? É com o Roger? Vamo ver É com o Roger É com o Roger Questão, né? Questão, né? Aê, porra